Bruno DJ, toca aqui ela Bruno DJ, toca, toca aqui ela Hoje mulher, senta com a jota e com o cu Vai dar pros criar do PU Vai dar pros criar do PU Hoje mulher, senta firme e tira a onda Vai dar pros criar da nova Holanda Vai dar pros criar da nova Holanda Hoje mulher, faz o que eu te falei Vai dar pra mim e pro Bruno DJ Vai dar pra mim e pro Bruno DJ Bruno DJ, toca aqui ela Bruno DJ, toca, toca aqui ela Foi na nova Holanda e eles me deixaram taranar Eu vou lá de novo Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória da quem? Só porque eu sou safada Vai e Bruno não para Vai e Bruno não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai e Bruno não para Vai e Bruno não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Bruno DJ, toca aqui ela Bruno DJ, toca aqui ela Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca dá vontade de gozar Empina a bunda Empina a bunda, pede tapa aí que eu pujo teu cabelo Só você fodeu o melhor que tu não tem Só você representou meu bem, meu bem Ela só bela, desce, ela 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 desce, 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 Ela desce, ela sobe Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela senta na pica E na ponta pediu te Conta uma coisa Você não vai acreditar Peguei uma mina louca Muito louca E ela ta cabucetada Cheirozinha, moledinha Que delicia, esse é o Bruno DJ Que ta tacando na novinha Esse é o Bruno DJ Que ta tacando na novinha E ela ta cabucetada Cheirosinha, moledinha Que delicia, esse é o Bruno DJ Que ta tacando na novinha Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca dá vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa aí que eu pujo teu cabelo Só você fodeu o melhor que tu não tem Só você representou o meu bem, meu bem Ela sobe, ela desce, ela desce ela desce, ela desce ela desce... Ela sobe, ela desce, ela desce Peguei uma mina louca, muito louca E ela tá com a buceta, cheirosinha, molhadinha Que delícia, esse é o Bruno DJ que tá tacando nas novinhas Esse é o Bruno DJ que tá tacando nas novinhas Esse é o Bruno DJ que tá tacando nas novinhas Ela taca a buceta, xerozinha, moletinha, que delícia Esse é o Bruno DJ que tá tacando nas novinhas Hoje eu tô pelas partes lá, botei um pouco no broto na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar as novinhas O que eu vou atravessar Brasil, para na maré pra tirar o estresse Como é que tá nova? Que visão do PU? Como é que tá nova? Tamek, é visão do PU, Tamek E Tijolinho, Tamek, é visão da BT, Tamek, 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 Tamek E a Teixeira, Tamek, 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 Tamek Visão da divisa, Tamek, Tamek, Tamek Visão do PU, Tamek, visão do PU, Tamek, Tamek, Tamek Oi, mete bala, troca, aplica e acaba com o insome Se tenta aqui no PU, pode crer que o povo come Oi, mete bala, troca, aplica e acaba com o insome Se tenta aqui no PU, pode crer que o povo come Puse um jogadão no peito e a bandoleira tá na corrida Aparca-se a taipica, mas sabe que o bravo é o pai E tem que fazer o arco, cada um tem seus motivos Não gosta da vida louca, isso é profissão, perigo Morador nos dá o respeito, mas também é respeitado Vacilão entra na bala, X9 morre queimado Em Bicoligo alerta e entra de farol baixo É cuidado, área de risco e nos muros dá o recado Deixa, deixa, deixa eles pensar que nós só somos uma quadrilha E na verdade somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto, bro, cutu, pu, é mídia Deixa eles pensarem que nós só somos uma quadrilha Que na verdade somos uma grande família Se tem inveja é porque nossa estrela brilha Pode ficar puto, bro, cutu, pu, é mídia As nove em a gama, os alemão tem medo Tropa do Parque União, é só moleque bom de dedo As nove em a gama, os alemão tem medo Tropa do Parque União, é só moleque bom de dedo Arrochou com vários pof e não é sumida por ninguém É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? É mole o Rodrigo Fox, ela falou que é guerra É guerra onde? Eu gosto quando fala É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? Arrochou com vários pof e não é sumida por ninguém É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? 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 É mole o Rodrigo Fox, ela falou que é guerra É guerra onde, bebê? Eu gosto quando fala É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? 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 O que você já fez? Tem a 0102 e a 03 Tem a 01 02 e a 03 Tem a 01 02 e a 03 O poderoso e o cavalho que não se esquece de vocês Tem a 01 02 e a 03 Tem a 01 02 e a 03 Tem a 01 02 e a 03 A visão é essa, a visão é essa O tesouro é chapa quente, estou na toa Sereca, essa é droga do P.U. Olha só DJ Renan, olha só DJ Renan, olha só DJ Renan Ela briga com o pai, briga com a mãe Oi tá doida pra dar o cu Pula a janela e vem pro palha do P.U. Pula a janela e vem pro palha do P.U. Porque ela sabe que aqui é uma putaria rola Ela briga com o do P.U. Que a novinha mama Que rala o joelho, que pi na garagem Ela briga com o do P.U. Que a novinha mama Que rala o joelho, que pi na garagem O resumo disso tudo é nome do palha Pode, 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 pode Mas essa é droga do P.U. Pendedor, a novinha brota aqui e quer dar paru Porque esses cara é foda, é cada um contra a mulher Essa é a vida no P.U. assim que é E pra não dar caô, olha o que o seu Zé já fez Tem a 010203 Tem a 010203 O poderoso e o cavalha que não se esquece de vocês Tem a 010203 Tem a 010203 O meu mano, o Rick e o RG Tá fodendo pra caralho Mata rato e o mano, o Jabba tá fodendo pra caralho E ae mulher, tem faca pra 014 então A visão é essa, a visão é essa O doidão da ilha que estoura a toa sereca A visão é essa, a visão é essa O tesouro é chapa quente, estoura a toa sereca Essa é a droga do P.U. Olha só a DJ Renan 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 Ela briga com o pai, briga com a mãe Oi tá doida pra dar o cu Pula a janela e vem pro palha do P.U. Pula a janela e vem pro palha do P.U. Porque ela sabe que aqui é uma putaria rola Ela é um pequeno do P.U. Carnavinha mama que ralo o joelho Que pi na garagem Ela é um pequeno do P.U. Carnavinha mama que ralo o joelho Que pi na garagem O resumo disso tudo é no meio do baile É guerra, 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 é guerra! Bafa Flora... Isso ai é o Thiago Sulvestre O pai da facção, vitória na guerra Arrocha com o Rodrigo Fox Ele, 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 ele é o bof dela Afronta, é guerra Afronta, é guerra Arrocha com o Rodrigo Fox Ele, 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 ele é o bof dela Ele é o bof dela Então manda pra elas Pega, pega, pega Afronta, é guerra Afronta, é guerra Afronta, é guerra Afronta Começou o caô Começou o caô A fiel é chapa quente Mas amante é o terror Começou o caô A fiel é chapa quente Mas amante é o terror Aê mulher, não manda pra ela assim Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Afronta, é guerra Afronta, é guerra Afronta, é guerra Arrocha com o Rodrigo Fox Arrocha com o Rodrigo Fox Ele, 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 ele é o bof dela Afronta, é guerra Afronta, é guerra Arrocha com o Rodrigo Fox Ele, 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 ele é o bof dela Então manda pra elas Vai, vai É guerra Afronta É guerra Afronta É guerra Afronta É guerra Afronta Começou o caô Começou o caô A fiel é chapa quente Mas amante é o terror Começou o caô Começou o caô A fiel é chapa quente Mas amante é o terror Aê mulher Então manda pra ela assim Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim Mas é seu bof Que perturba Atura ou surta Atura ou surta Tem raiva de mim Mas é seu bof Que perturba É guerra 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 Ai, droga Rajada de Mac Rajada de Mac Rajada de Mac Rajada de Mac Essa é nova do dourado As novinhas se enlouquecem Rajada de Mac Rajada de Mac Rajada de Mac Essa é nova do dourado As novinhas se enlouquecem Ela desce Ela sobe Ela sobe Ela desce, o DJ que tá tocando, as novinha que se diverte Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce O DJ que tá tocando, as novinha que se diverte Novinha vem rebolando, empinando o estigante Aquecimento do arroz, é aqui no baile funk Ai ai ai, mas que delícia, hoje o baile tá demais Hoje o baile funk tá melhor do que Dubai Tá melhor do que Dubai, tá melhor do que Dubai Agora tu senta, vai, agora tu senta, vai Agora tu sobe, vai, agora tu sobe, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Rajada de Mac Essa é nova do dourado As novinha se louquesta Rajada de Mac Essa é nova do dourado As novinha se louquesta Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce O DJ que tá tocando as novinha que se diverte Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce O DJ que tá tocando as novinha que se diverte Novinha vem rebolando, empinando o estigante Aquecimento do arroz é aqui no baile funk Ai 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 mas que delícia, hoje o baile tá demais Hoje o bojo baile funk tá melhor do que Dubai Tá melhor do que Dubai, tá melhor do que Dubai Agora tu senta vai, agora tu senta vai Agora tu sobe vai, agora tu sobe vai 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 Ô meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu A orelhinha tá aí, a pretinha tá aí, a uivinha tá aí, a lourinha tá aí Cadê o gritinho das bichem? Rodrigo Fox, salta a rocha pra elas Tão pequenininha, mas foda igual gente grande Tão pequenininha, mas foda igual gente grande Novinha do P.U. derruba a fiel amante Novinha da Novolano, derruba a fiel amante Tão pequenininha, mas foda igual gente grande Tão pequenininha, mas foda igual gente grande A novinha de hoje, derruba a fiel amante A novinha de hoje, derruba a fiel amante Quando a novinha quer, ela senta na piroca Não tem gracinha, não tem fofo quando a novinha quer Ela senta na piroca Não tem gracinha, não tem fofo quando a novinha quer Ela senta na piroca Não tem gracinha, não tem fofo quando a novinha quer Ela senta na piroca Não tem gracinha, não tem fofoca Tão pequenininha, mas foda igual gente grande Tão pequenininha, mas foda igual gente grande Novinha da Novolano, derruba a fiel amante Novinha do PU, derruba fiel amante Novinha da Pichari, derruba fiel amante Novinha do PU, ela senta na piroca O pai da facção, vitória na queda Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero que ir Esse é o DJ Rodrigo Fox, no arrocha Hoje eu vou falar pra tu, quero que ir Eu quero é tu Novinha safadinha, o Fox fala pra tu, quero que ir Eu quero é tu Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha, mas na frente dos outros Ela fica com vergonha, mas na minha casa Ela fica bem safada, dá um, dois, um daqui E fica bem legal Vai continuar esse, me ganha Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso a Globo não mostra Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Esse é o Bruno de Day, famoso machucajota Na hora da putaria, vem me fode, vem me fode Oi, me fode, me fode, vem me fode, vem me fode, me fode, vem me fode, vem me fode, vem me fode, vem Eu sento na tua pirocha e faço tu gozar também Me fode, me fode, vai me fode, vem me fode, vem Esse é o Bruno de Day, que vai me fuder também Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros Ela fica com vergonha, mas na minha casa, ela fica bem safada Dá um, dois no beck e fica bem danada Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Na hora da putaria vim me fode, vim me fode Oi me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Eu sento na tua pirote, faço tu gozar também Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Esse é o Bruno DJ que vai me mudar também Agol volado no pelo Agol volado no pelo Agol volado no pelo Ela me pediu peru Você quer, você quer, você quer, você quer Você quer, você quer, você quer putaria Toma, 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 toma Togam-volando no pelo Toma, toma, toma piroca no cu Toma, toma, toma A GOL VOLADOR DO PEU A GOL VOLADOR DO PEU A GOL VOLADOR DO PEU Ela me pediu peru Você quer, você quer, você quer, você quer Vai ouvindo aí, vai continuar esse Que engana aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a Globo não pode Você quer, você quer putaria? Toma, toma, toma piroca no cu Toma, toma, toma piroca no cu Vamos, toma piroca no cu Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão Potoc, potoc, potoc no bucetão Potoc, potoc, potoc no bucetão SS novinha, senta pra valer Se sinta-se à vontade aqui no baile a hora é essa E na favela tem liberação de tcheca Aqui no baile tem liberação de tcheca Vai, vai, libera, vai, libera Libera para o novinho o buzinho a xereca Vai, vai, libera, vai, libera Libera para o novinho o buzinho a xereca Elas só querem os procurados Os roubam a cena da mídia Elas querem os procurados Os roubam a cena da mídia Pro menino do PU Olha só como ela fica Pro menino do PU Olha só como ela fica Rebola na pica Aquece-se no pau bandida Rebola na pica Aquece-se no pau bandida Aquece-se no pau bandida Rebola na pica Aquece-se no pau bandida Aquece-se O bondido poderoso, olha só o que elas tão fazendo Pro seu Zé e pro Cavanhaque, olha só o que elas tão fazendo Pro rico e pro tesouro, olha só o que elas tão fazendo Pro JC e pro Matarratu, olha só o que elas tão fazendo Elas quer o poderoso, quer o brabo do momento É o menino do P.U. que vacila e joga dentro Vai desce, vai desce, vai piranha até o chão Desce com o piru lá dentro, sobe com o piru lá dentro Desce com o piru lá dentro, os caras do movimento Oi, desce com o piru lá dentro, sobe com o piru lá dentro Desce com o piru lá dentro, os caras do movimento Elas quer o DJ Lasanha, quer o astro do momento Elas quer o DJ Renan, que vacila e joga dentro Vai desce, vai piranha Eu, 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 eu sinto no seu caralho Rebolo no seu caralho, eu quico no seu caralho E você chega ao orgasmo Eu sinto no seu caralho, rebolo no seu caralho Eu quico no seu caralho, e você chega ao orgasmo Elas só querem os preu curado, os ropa cena da mídia Elas querem os preu curado, os ropa cena da mídia Pro menino do P.U. olha só como ela fica Pro menino do P.U. olha só como ela fica Rebola na pica, aquece-se no pau bandida Rebola na pica, aquece-se no pau bandida Aquece, aquece! Aquece! Aquece-se no pau bandida, rebola na pica Aquece-se no pau bandida, aquece, aquece O bondido poderoso, olha só o que elas tão fazendo Pro seu Zé e pro Cavanhaque Olha só o que elas tão fazendo, olha só o que elas tão fazendo Pro rico e pro tesouro Olha só o que elas tão fazendo Pro JC e pro Matarradu Olha só o que elas tão fazendo Elas querem o poderoso, querem o brabo do momento É o menino do PU que vacila e joga adentro Vai desce, vai desce, vai piranha até o chão Desce com o Píru lá dentro Sobe com o Píru lá dentro Desce com o Píru lá dentro Os cara do movimento Oi, desce com o Píru lá dentro Sobe com o Píru lá dentro Desce com o Píru lá dentro Os cara do movimento Ela quer o DJ Lasanha Que é o astro do momento Elas quer o DJ Renan Que vacila e joga dentro Vai desce piranha Eu sento no seu caralho, rebolo no seu caralho Eu quico no seu caralho e você chega ao orgasmo Eu sento no seu caralho, rebolo no seu caralho Eu quico no seu caralho e você chega ao orgasmo É barulho da taxa, tá batendo no meu peru É barulho da taxa, tá batendo no meu peru Eu botando com força, tu pede com calma, eu botando com calma, tu pede com força Ô que lanha, se decide porra Eu botando com força, tu pede com calma, eu botando com calma, eu botando com calma, tu pede com força Ô que lanha, se decide porra Ô que lanha, se decide porra Minha língua faz as artes, mãe, a mulher não pede a rir Minha língua faz as artes, mãe, a mulher não pede a rir Ó, 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 vai Deixa eu lá Deixa eu lá Deixa eu lá